Eu gosto de estar ocupado, eu gosto de estar trabalhando, eu gosto de trabalhar, gosto de me ocupar, gosto de sonhar, gosto de imaginar coisas. Você está no Trito FM. Bom, no programa de hoje a gente vai receber o apresentador e diretor do programa Metrópolis da TV Cultura, o Cadão Volpato, o Cadão que além de apresentar a televisão, é músico e escritor, faz um monte de coisa interessante. Ele foi vocalista e fundador, na verdade, da banda Fellini, que é um ícone da música brasileira dos anos 80, de vez em quando ainda faz uns showzinhos por aí, nós vamos falar disso. Ele acabou de lançar o livro Minha Vida, Meu Besouro, um livro que reúne poemas ilustrados pelo próprio Cadão, o cara ainda desenha bem. É sempre o lado B, assim, na verdade desde pequeno, muito pequeno, eu devia ter uns 5 anos, eu ficava desenhando, desenhava um papel de pão, inclusive. É engraçado isso, né? O pão tinha papel, né? O pão tinha papel, não, papel pardo, aquela coisa escrita. Fininha. Uma coisa engraçada que eu não cultivava. Até o dia em que a minha filha mais velha, que tem 15 anos agora, me pediu para... Por que você não faz um livro infantil? Você desenha, você escreve, você devia fazer um livro infantil. E aí o negócio começou assim, eu sentei, primeiro desenhei e depois escrevi. Eu acho que o jornalismo no mundo tem um problema sério que é o seguinte, ele concorre pela relevância. A internet, ela existe há 20 anos, mas agora é que eu acho que ela começa a causar os estragos que se... Que eram muito aguardados ao longo do tempo, mas que a gente não tinha noção de que eles seriam tão profundos. O jornalismo passa pelo mesmo problema que as outras mídias passam. Quer dizer, como lidar com um instrumento que é tão democrático como esse, né? Tão amplo como esse, que é a internet. E ter alguma relevância dentro desse conjunto. Como é que você é relevante quando as pessoas têm acesso às informações pelas redes sociais, por exemplo? Você sai uma notícia no Facebook, alguém plantou e ela vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo. Bom, daqui a pouco você está na rua destruindo Londres, entendeu? Ou está destruindo os países árabes, botando os países árabes de ponta cabeça. Ou está no Chile com 100 mil estudantes na rua. É um movimento belíssimo. Você imaginava que um dia isso fosse acontecer no Chile? Aliás, o que já aconteceu nesse primeiro semestre desse ano vale por uma vida inteira. Eu me concentro nas coisas, estudo as coisas. Cada vez que eu vou entrevistar uma pessoa, eu estou lá estudando, estou evidente. Eu passo a tarde fazendo isso. Eu preparo muito bem a entrevista, preparo muito. Eu sei exatamente o que eu vou conversar. Mas eu gosto dos defeitos também, dos defeitos especiais. Quando eles acontecem no meio e desvirtuam a conversa e ela vai para outro rumo, você sabe disso. É que a coisa começa a ficar interessante. O que as pessoas... é assim, a televisão é uma concorrência dura. Quer dizer, só uma TV pública é capaz, como você disse, de colocar um programa com essas características no ar, um programa de cultura nesse horário. O que eu tento fazer como diretor, como apresentador, é transformar isso em uma coisa a mais próxima das pessoas possível. Porque eu acho que a cultura é uma coisa... a palavra cultura assusta um pouco. Mas ela... eu acho que, assim, as pessoas gostam de entretenimento, mas elas gostam de conhecer. Você não pode subestimar as pessoas e achar que porque elas são da classe X ou da classe Y, elas não gostam de conhecimento. Não é verdade. Não tem um espectador ligando e falando... Não existe isso. As pessoas têm um respeito pelo programa que é muito grande. Assim como elas têm um respeito muito grande pela TV Cultura. A TV Cultura tem um patrimônio que ela conseguiu manter aos trancos e barrancos. É muito difícil, né? Ao longo desses anos todos. Graças a isso, acho que as pessoas respeitam uma oferta de uma coisa um pouco mais elaborada, sabe, na televisão. Bom, o Fellini durou, a rigor, seis anos. Porque ele durou entre 85... entre 84 e 90. O fator primordial da história toda é o seguinte. O Thomas Papon, que era o meu parceiro, ele mudou para a Europa. Ele mora lá há mais de 20 anos. É muito difícil... Naquela época era muito difícil você fazer isso, porque, porra, tudo envolvia, né? Uma longa distância, a internet não existia. Hoje é até mais fácil. A gente até chegou a fazer um disco em 2002, que foi feito assim. Ele me mandou um CD com as composições. Eu fui até Londres e gravei na sala de visitas da casa dele um disco. Hoje em dia você não precisa nem fazer isso, entendeu? Eu não preciso me abalar até Londres para fazer isso. Mas as coisas mudam, né? Eu gosto de me deixar levar pelas coisas também. Eu acho que tudo tem seu tempo. Acho que o segredo do Fellini ter permanecido também na cabeça das pessoas, e olha, de fato permaneceu, eu acho que também é o fato de ter sido efêmero. Na verdade, eu sempre me menti em umas aventuras esquisitas. O Fellini foi uma e escrever esse livro foi outra. Estar ali naquela livraria lendo para pais e filhos, num sábado de manhã, um livro de poemas com desenhos, é uma coisa esquisita. Mas o Fellini era tão esquisito também que eu acho que no final não tem um grande rompimento de atuações, entendeu? Acho que eram coisas... Na verdade, eu desenhava já no Fellini, então os caras do Fellini sabiam que eu tinha essa habilidade para desenhar. Então, para eles não é uma coisa muito estranha. Eu não sei, eu me surpreendo. Cada dia é uma coisa diferente, entendeu? Acho que esse é o segredo da vida. Você acorda e a coisa está diferente.